Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vi uma matéria bem interessante sobre a explicação do Kardel Ratzinger sobre o terceiro segredo de Fátima. Muito interessante que eu vou passar a vocês hoje. Neste segredo, muitas pessoas entendem que isso é um caos apocalíptico, mas o Kardel de Ratzinger explica no sentido do texto como podemos compreender e viver melhor o Evangelho. A terceira parte do Segredo de Fátima foi revelada no dia 13 de julho de 1917, aos três pastorinhos. Segundo o Kardel, o chamado penitência é uma exortação a compreender os sinais dos tempos e a conversão. A penitência também é a resposta a um determinado momento histórico, caracterizado por grandes dificuldades, as dificuldades que tiveram no tempo das aparições de Fátima. O segredo é um elemento que se refere a um anjo com espada de fogo. Para o Kardel, este elemento não é fantasia, refere-se às armas de fogo que o próprio homem inventou. E também, um outro elemento da visão é a força que se opõe à destruição, o esplendor da Mãe de Deus, que vem da penitência. Isso significa que a penitência e a oração têm o poder de mudar as predições para o bem. O melhor exemplo foi o de Papa João Paulo II, que sobreviveu a um atentado no dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, embora o segredo previsse sua morte. Sobre os três elementos que aparecem no segredo, uma montanha íngreme, uma grande cidade, meio ruínas e uma grande cruz de troncos rústicos, Hatzinger assinala que a montanha é o caminho difícil que o homem deve atravessar e a cidade em ruínas representa as desgraças que o próprio homem causou com as guerras. Essas desgraças nós vemos até hoje, fazem um impacto muito grande. Em cima da montanha está a cruz, o objetivo final, onde a destruição se transforma em salvação. Por isso, esses símbolos têm um sentido de esperança. E o bispo revestido de branco, o Papa, terá que subir esta montanha, atravessar a cidade em ruínas. O Papa precede os outros, cujo caminho também passa em meios aos cadáveres. Bento indica que a passagem do Papa simboliza o caminho da igreja em meio à violência, as destruições e as perseguições. Na visão, podemos reconhecer o século passado como o século dos mártires, como o século dos sofrimentos e das perseguições contra a igreja, como o século das guerras mundiais e de muitas guerras locais, que encheram toda a sua segunda metade e fizeram experimentar novas formas de crueldade. No espelho desta visão, vemos passar as testemunhas de fé de decênios. Esta parte do segredo termina como sinal de esperança. Nenhum sofrimento é em vão, porque o sangue dos mártires purifica e renova. Isto surgirá uma igreja triunfante. O sangue derramado na cruz também representa a vivência atual do sofrimento de Cristo, da promessa e salvação. Este terceiro segredo, então, nos dá mais ânimo, mais força para poder seguirmos essa trilha difícil, que é a trilha rumo à santidade. A igreja é muito perseguida, há muitas guerras no mundo, pessoas são mortas, crueldade. Nós vimos isso na primeira e na segunda guerra mundial, nós vemos isso hoje em dia mesmo. Em tantas guerras, em especial aqui, digo, na Palestina, onde o Estado de Israel massacra civis, destrói igrejas católicas por lá, são expropriados os bens da igreja. É realmente um fato tenso e que nós devemos estar alerta, sempre rezando, penitência. É isso que Nossa Senhora de Fátima tanto pede a nós, não somente no tempo que ela apareceu, mas ainda hoje. Reze o Santo Terço todos os dias, faça penitências, vá à missa, é isso. Com essas epidemias que nós passamos, com essas guerras, temos que tirar algo de bom e proveitoso. não somente reclamar, buscar a santidade e ser sua vida espiritual pelo lado reto. Então, estejamos atentos e rezando. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. O que é isso?